Bem, vamos agora para as músicas internacionais que estão fazendo o maior sucesso na rede. Vamos lá. Depois do sucesso Dança Koduro, Tom Omar volta para as paradas de sucesso com a música Zumba. A união não poderia ser melhor Will I Am e Britney Spears no oitavo lugar, Scream and Shout. And shout and let it out We saying oh, we are, we are, we are You are now, now rocking with Will I Am e Britney, bitch Bring the action Formado por três DJs, o grupo Sweat House Mafia sabe como fazer a galera dançar. No sétimo lugar, Don't You Worry, Child. She has got a band for you She has got a band for you She has got a band for you Don't you burn, don't you burn shine She has got a band for you Você com certeza já se pegou dançando Call Me Baby? Na sexta posição, a canadense Kylie Rae Dixie. Na sexta posição, a canadense Kylie Rae Dixie. Canção obrigatória em muitas rádios. O lançamento de Bruno Mars, Locked Out of Heaven, está no quinto lugar. David Guetta já venceu duas vezes o Grammy Awards. O animado Son She Wolf é a quarta posição. O animado Son She Wolf é a quarta posição. Inspirada principalmente em Backstreet Boys, a banda One Direction conquistou adolescentes e adultos. Em terceiro lugar, a música Kiss You. Oh, baby, baby, don't you know you got what I need? Looking so good from your head to your feet. Come or come over here, over here. Come or come over here, yeah. Oh, I just wanna show you after all of my friends. Making them drool out of chinny-chin-chans. Baby, be mine tonight, mine tonight. Baby, be mine tonight, yeah. Christina Perry disse ter ficado honrada com o convite para fazer parte da trilha de Crepúsculo. No segundo lugar, a canção da saga A Thousand Years. And all along, I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I loved you for a thousand years. I loved you for a thousand years. O primeiro lugar não poderia ser outro. Iana, Diamonds. I do, I'm so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond, oh. Shine bright like a diamond, we're beautiful.